Bom dia, como você está? O coração às vezes acorda abalado, preocupado com os problemas do dia. A gente dorme sem saber o que vai fazer amanhã. O que será que Deus tem preparado para nós amanhã? Eu quero te dizer que o amanhã não te pertence. Dorme tranquilo, vive um dia de cada vez. Deixa que Deus trabalhe no teu ser, haja no teu coração. Deixa que Ele te proteja. Deixa que Ele seja o idealizador dos teus projetos. Deixa que Deus te ajude a crescer dia após dia. E que Ele mostre a você que você tudo pode nele. Por mais que você tenha passado uma noite ruim, acordado meio fraco, sem vontade de levantar, sai daí. Lembre-se, Deus está cuidando de você. Ele tem um tempo novo preparado para a tua vida. Não tenha medo do amanhã, porque enquanto você vive hoje, Deus prepara o amanhã para você. Hoje é terça-feira, 22 de outubro de 2019. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Goiânia, estou chegando aí, tá? Dias 6 e 7. Hoje, nós temos um encontro marcado. Dois atos proféticos especiais com convidados especiais. E o convidado maior, que é o Espírito Santo, aí no Hotel Samarino. A partir das 20 horas, eu espero você. A palavra do dia hoje está em Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. Em diante, diz assim. Antes da maior graça. Portanto, diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai. Chorai, converta-se o seu riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador. Há somente um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas aos outros? Bem, eu quero falar hoje de justiça divina. Mas antes de falar sobre a justiça de Deus, eu quero contar algo que, sinceramente, eu já me esforcei para saber se eu vi de olhos abertos ou se eu sonhei. Eu só sei que eu vi. E foi bem real. Em uma visão acordada ou dormindo, eu não consigo discernir. Eu vi o arrebatamento. Eu procurava as pessoas desaparecerem perto de mim, mas eu não via. A única coisa que eu via eram muitos corpos. Corpos por todos os lados. E eu perguntava, o que está acontecendo? E alguém me dizia com uma voz estrondosa, é o arrebatamento. E então eu disse, mas o arrebatamento, as pessoas não iam desaparecer? E uma voz me disse, carne não entra no céu. O que entra no céu é um corpo incorruptível, alma e espírito. As pessoas não entenderam que arrebatamento, os cristãos, todos serão levados somente em alma e espírito. Por isso a Bíblia diz que Deus se agrada na morte dos seus santos. Eu passei o dia hoje lembrando dessa visão. A minha pergunta foi, Senhor, eu sei que o arrebatamento está próximo, mas o Senhor vai realmente no piscar de olhos nos fazer desaparecer? Ou vai haver mortes inesperadas, os corpos vão ficar aqui? E um corpo incorruptível nós vamos receber. Mediante esta visão eu quero dizer a todos que me escutam, independente da sua religião, ou do que você acredita, Jesus Cristo está voltando. Isso é tão real quanto a comida que você come. Tão real quanto a roupa que você veste. Tiago, aqui na epístola de Tiago, a gente vai ver que Deus dá graça enorme àqueles a quem agradam a Ele. Graça é como se fosse alguns privilégios. Quem serve a Deus tem privilégios. Você sabia disso? Quem serve a Deus está sempre na frente. Quem serve a Deus é sempre mais bonito, porque o brilho do Espírito Santo deixa a gente lindo. Quem serve a Deus come sempre do melhor. Quem serve a Deus veste sempre o melhor, anda sempre do melhor. O galardão prometido a Deus na Bíblia para nós, ele começa a ser recebido aqui na terra. Quando Deus disse, eu prometo a vocês o melhor desta terra. Ele estava dizendo que o galardão começa aqui. Depois o galardão ainda continua no céu, quando a gente recebe a coroa da vida cheia de estrelas, de acordo com as nossas obras, e com as almas que nós salvamos para o Senhor. A Bíblia também diz que Deus ama os humildes e resiste aos soberbos. Eu vejo tanta gente orar e a oração não é atendida. A palavra resiste é virar as costas. Não escuta, não está nem aí. Resistir. Deus resiste a pessoas gananciosas. Deus resiste a pessoas mentirosas. O soberbo quer tudo para Ele. O soberbo quer ser o centro da atenção de tudo. Uma pessoa soberba nunca vai atrair a atenção de Deus. É mais fácil uma pessoa sentada no chão chamar a atenção de Deus do que uma pessoa lá no alto de um avião, clamando por Ele, mas somente da boca para fora. Deus não vai ouvir. Então, devemos ser humildes. Humildade não está na roupa, no cabelo, no que eu como. Observe que Jesus não era pobre. Jesus tinha condições e Jesus estava sempre no meio da sociedade. As melhores festas que tinham, Jesus sempre era convidado. Por quê? Ele fazia parte da sociedade. Mas Jesus nunca foi soberbo. Jesus se vestia bem, senão Ele não estaria numa festa. As pessoas da sociedade não teriam prazer em convidá-lo. José era aquele que fazia móveis para as pessoas mais importantes daquela época. E quando José, pai de Jesus, morreu, Jesus foi o seu herdeiro porque era o filho mais velho. Jesus desaparece na Bíblia durante algum período porque Ele estava administrando a empresa do seu pai. E Jesus vai deixar estabilizado os irmãos e a sua mãe para depois cumprir o seu ministério, como diz a palavra. Primeiro os de casa, depois os de fora. Jesus fez isso com excelência. Mas a gente não quer seguir o exemplo de Jesus quando se fala de amor, de meiguice, de atitude, de mudança. A gente só quer seguir Jesus quando se trata de Ah, vamos ser grandes, vamos viajar o mundo inteiro e pregar a palavra. Você nunca vai conseguir sair da sua casa pregar a palavra no mundo inteiro se você não for um missionário dentro do seu lar. Como você vai pregar para pessoas de fora se dentro da sua casa tem gente indo embora porque não aguenta conviver com você? Como você vai pegar o microfone e dizer que Jesus é bom que Ele muda a pessoa se você não mudou? É impossível. Sujeitai-vos a Deus. Resistam ao diabo e Ele vai fugir de vocês. Não adianta você me dizer que você erra por causa do diabo. Não adianta você me dizer que você erra porque o diabo te tenta. Eu vou te contar uma história. Talvez você olhe para mim e veja a minha vida como um mar de rosa. Um dia eu vou convidar um seguidor para passar uma semana comigo na minha casa. Você vai entender quão perseguidos espiritualmente nós somos. O inimigo tenta nos atacar de todo jeito. A gente sofre retaliação. Não é retaliação, é perseguição. Retaliação nada. Eles batem nas paredes. Eles querem entrar na casa, mas não podem porque a casa é protegida pelo Senhor. Eles querem afrontar de alguma forma e não podem. Eles querem tocar no que leva o meu nome, no que é meu e não podem. Por quê? Porque eu aprendi a resistir o diabo. Ele lança a influência e nós dizemos não. Ele manda você fazer coisa errada e você diz não. Então, isso, quando a gente se sujeita a Deus e resiste ao diabo, a gente está envergonhando ele. E ele não gosta disso. Por isso ele fica furioso e ele vai embora. O Senhor diz que nós devemos chorar. E o tempo de chorar é agora. Para que o nosso coração seja purificado. Seja renovado. Devemos mostrar a Deus aonde foi que nós erramos. Que misérias foi que nós trouxemos para a nossa vida. Podemos nos livrar disso. Mas o ponto principal a qual Tiago fala aqui é Por que vocês julgam os irmãos? Por que vocês falam mal uns dos outros? Vocês são juízes? Depois eu gostaria que você lesse esta palavra. Eu sei que a maioria não vai ler porque é uma palavra de exortação. O povo gosta de palavra, de bênção, de prosperidade. Mas é aqui que você cresce. Ele diz assim, ó. Quem fala mal do seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e fala mal de Deus. Você não é observador da lei. Mas você é um juiz quando você faz isso. E só há um legislador, um juiz que pode julgar a todos os homens. Eles se chamam Deus. Se você julga, é porque você quer ser julgado. Se você acusa, é porque você quer ser acusado. Fecha mais a tua boca. Guarda o teu coração. Deixa Deus trabalhar na tua vida e tu viverás dias melhores. Você vai ver. Resista ao diabo. Não empreste a sua boca nem os seus olhos para ele. Afaste-se do mal. Resista ao mal pela fé. Busque a presença de Deus. E Deus vai honrar você. Eu quero te convidar pra você estar comigo todos os dias no nosso canal do YouTube ouvindo a palavra do dia. Já já nós vamos estar em Israel levando o teu pedido de oração. Hoje é o penúltimo dia pra você fazer o voto. O voto é o genjum, a oração e aquele depósito que você vai fazer como diz a Bíblia cada um dê segundo Deus propôs no seu coração. É um voto que você vai fazer de agradecimento a Deus por tudo que ele já fez nessa campanha e pelo que ele vai fazer. depois você bate o print do seu comprovante e envia pra nós no WhatsApp 0849 8101 14 08 que também é o telefone que você nos agenda. Eu espero vou estar orando por você e sei que grandes coisas Deus vai fazer. Que o Senhor te abençoe e te guarde que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã se o Senhor deixar eu volto na palavra do dia. me ama vocês não esquece disso ora lê a Bíblia e jejum pra você ficar forte.